Boa Canarinho Mostra o mundo inteiro que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Formam o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem o povo feliz E o meu corpo toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Só aí quero mais Mas voa Boa Canarinho, voa Boa Mostra pra esse povo que és o rei Que és o rei Boa Canarinho, voa Mostra o mundo inteiro que eu já sei Mas voa Boa Canarinho, voa Boa, boa Mostra pra esse povo que és o rei Boa Canarinho, voa Boa Mostra o mundo inteiro que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Formam o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem o povo feliz E o meu corpo toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Tô aí, quero mais Mas voa Boa Canarinho, voa Mostra pra esse povo que és o rei Que és o rei Boa Canarinho, voa Mostra o mundo inteiro que eu já sei Mas voa Boa Canarinho, voa Boa galera, vamos lá Mostra pra esse povo que és o rei Que és o rei Boa Canarinho, voa Mostra pra esse povo que és o rei Boa Canarinho, voa Mostra o mundo inteiro que eu já sei Mas voa Boa Canarinho, voa Mostra pra esse povo que és o rei Boa Canarinho, voa Mostra o mundo inteiro que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Forma o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazer o público que é o seu rei